Ação! André! André, eu preciso falar com você, abre essa porta. A Adriana, dessa vez, começa o filme se sentindo mais madura, se sentindo menos possessiva, ciumenta e mais bem resolvida, até porque ela teve um êxito, escreveu um livro de sucesso. O André continua aquele mesmo cara responsável, né? Ele deu um upgrade na profissão dele, agora veio fazer um desfile no navio, que tá um pouquinho mais famoso, assim. Mantém o romance com o personagem do André, que é o Gianni, e ela acha que ela tá praticamente curada daquela insegurança. Eu sabia que você viria. Você é louca. Continua com a louca da Adriana, né? Ele é vítima de um ciúme, de um mau entendimento com relação às modelos, né? A Adriana ficar com o ciúme dele. Eu tô tentando xingar a Adriana. Bom, eu faço a Anitta, que é uma moça que é ex-noiva do personagem do Gianni, que é o André, e ela volta pra fazer um desfile dele, é um modelo de sucesso, e quer se aproveitar dessa situação pra tentar pegar ele de volta pra tirar ele da Adriana. Luiza deu um upgrade! Deu um upgrade! Pra quem assistiu o primeiro, a Luiza era muito solta. É muito legal, porque mais uma vez ela vai ajudar a irmã, mais uma vez ela entra nessa brincadeira, movida a conhecer vários outros homens, mas quando ela chega, ela conhece um único, que é o personagem do Felipe Roque, que é o Maurício. Eu tô fazendo Mau Mau, ele entra no filme Conhecendo a Fabiola Nascimento, que é o personagem da Luiza, no aeroporto, e eles estão indo pra um cruzeiro, que vai ter um desfile lá, uma semana de moda dentro do cruzeiro, que o Mau Mau tá indo desfilar nessa semana de moda. E aí isso muda um pouco o status da Luiza pra de pegadora, pra foi caçada, entendeu? Ele é um bom vivã, gosta de curtir a vida, zoar, brincar, se divertir, é um cara super leve. Ele tá indo com o primo dele. Meu personagem é o Rafael, ele é o primo do Maurício, né? E o Rafael, na verdade, ele terminou o namoro com a namorada dele de Singapura, que é Maona Tamina Papai. Ele veio agora pra conhecer pessoas, tava meio arrasado desse término de namoro, e hoje ele conhece a Adriana, né? Dá uma leve apaixonada. E a Adriana, chega no momento que ela se vê também, toda aquela filosofia dela caindo pra água abaixo, e ela se torna uma mulher comum. Bem divertido de filmar, a gente deu muita risada. E ainda mistura com a história policial, né? Que acaba todo mundo sob a mira da família dos Granny, da vovó Granny. Ela parece uma velhinha, picadinha, sensível, e no final ela é a chefe de uma quadrilha de traficantes. Ela é mãe do Frank e a Wanda é a mulher dele. Eu sou a Wanda dos Philips, eu sou ex-mulher de um traficante muito famoso no Brasil, e eu acabei conhecendo um gringo, o Frank, e vim pra Miami pra fazer tudo aquilo que eu aprendi no tráfico. E ser o vilão num trio, né? Com a Granny e a Aline. Muito divertido. Roger, ou Roger, ele é um agente do FBI, e ele tá atrás de um criminoso, de uma família de criminosos, e a Dialinda, pra ele, faz parte da família. Mas, na verdade, a família usa a Dialinda sem que ela saiba que ela está sendo usada pro tráfico. Bom, a Dialinda agora tá num outro momento, né? Ela conseguiu um pouco do que ela queria, que era morar fora. Então ela tá morando fora, e isso acho que deu uma coisa pro personagem, né? Deu uma americanizada, então ela mexeu no cabelo. Eu acho que a Dialinda se inspira nela, né? No sentido de uma americana, cheia de pose, cheia de cabelos e peitos, e na verdade, é uma admiração que não dá muito certo. Eu fui um agente do FBI, um agente do FBI undercover, que vai para a casa e plantar boas, e depois fica acertado. Infelizmente, fica salvado, antes de ser derrubado em um carro, que foi um momento nervoso. E então, pra continuar a procura pela família de Philips. Foi divertido. E eles prendem um menino lá, ameaçam ele, e aí, lá pelas tantas, ela diz que se ele não confessar, não disser onde é que está a câmera escondida, que ó, passa a faca no pescoço dele. E aí o Roger, ele vai descobrindo, ele dá enquadro, ele tenta aprender Dialinda, ele tenta aprender aqui, ali, aí tem vexame, não sei o quê, quebra-pau. E essa história, no meio, vai se mudando, acaba se tornando uma história de amor. E ela ainda está na seca do green card, né? Dialinda quer morar nos estates, ela agora está morando nos estates, só que ela quer conseguir green card, né? Então, ela está na caça de um amor que seja daqui, para que ela consiga morar aqui, que é o sonho dela. Então, a gente não tem um filme nem só para homem, nem só para mulher, nem só para adolescente, nem só para pessoa mais madura, ou pessoa mais velha. A gente tem um filme que é para todo mundo, é para toda a família. E aí 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 E aí